Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Nós fazemos jornalismo, o ex-aluno conta sua história. Sempre com o convidado que frequentou no passado os corredores do Campo João Shoa, da Universidade Estácio de Sá. Hoje nós temos a ilustre visita da jornalista Tami Freitas, formada em 2009. Ela é especialista em turismo e economia compartilhada. Oi Tami, tudo bem? Tudo ótimo. Tami, como é voltar o campus? Nossa, é muito bom. Eu estou super nostálgica aqui de ver as mesmas pessoas, de ver o local onde eu passei tantos anos da minha vida aprendendo. Você lembra que a sua primeira externa foi com o cinegrafista Fábio? Lembro, exatamente do dia que a gente fez essa externa. Inclusive a matéria foi sobre direito do consumidor. Foi uma externa que a gente fez no centro do Rio. E eu estava super nervosa com a minha primeira externa, mas foi ótimo. E o Fábio, que a gente chamava de bebezão. Ainda é o bebezão. Foi o meu primeiro cinegrafista aqui na Estácio. A nossa convidada cresceu em Duque de Caxias, é a filha do meio entre dois irmãos. Tami, como foi a sua infância? Foi uma infância ótima, porque eu morava num bairro bem residencial. Tive a oportunidade de ser criança, brincar na rua, andar de patins, fazer coisas que hoje em dia a criançada fica toda lá no smartphone. Mas eu fui uma criança criança mesmo. Como você se define? É difícil se definir, não sei. Eu acho que posso me definir como uma pessoa que está sempre em busca de novos desafios. E sou uma pessoa muito sedenta por conhecimento. Eu estou sempre procurando aprimorar o que eu conheço e buscando realmente conhecer mais. Como você chegou ao jornalismo? Na verdade, é engraçada essa história, porque na minha formação, no meu ensino médio, eu fiz um curso técnico de enfermagem. E eu me sentia como um patinho feio ali naquele lugar. Apesar de ter concluído o meu curso, eu sou formada como técnica de enfermagem. Nunca exerci a profissão. E no final ali, já do meu ensino médio, eu comecei a pensar no que eu realmente gostava de fazer, como eu me imaginava no futuro. É claro que tudo isso mudou bastante, mas naquele momento eu decidi que eu queria fazer jornalismo. Foi a profissão que eu achei que tinha mais a ver comigo. E meu pai super me apoiou, minha mãe teve suas dúvidas, mas depois também me apoiou bastante. E aí foi quando eu decidi fazer jornalismo. Qual a sua melhor aptidão na área jornalística? Olha, eu gosto muito de entrevistar, eu gosto muito de escrever. Sou apaixonada por fazer TV também, foi a minha primeira contato realmente com a profissão aqui na Estácio. Então, assim, eu amo fazer TV, é uma coisa que de vez em quando eu tenho que fazer alguma coisa, nem que seja um videozinho amador no YouTube, mas eu estou sempre em contato com isso. A Tami começou a faculdade em 2005 e terminou em 2009. Tami, como você estava no dia da sua formatura? Olha, eu estava mega feliz. Eu era a única de cabelo vermelho. E eu fiz questão de usar uma meia calça também, vermelha, xadrez, preta, para combinar com cabelo. A minha mãe queria me matar naquele dia, né? Não é possível, a pessoa passou quatro anos na faculdade estudando para se formar com cabelo vermelho e com meia vermelho, porque todo mundo via de longe, né? Mas foi um dia muito divertido, assim, fiquei muito feliz quando finalmente peguei o meu diploma na mão. Foi muito bom. Qual foi a sua primeira impressão ao entrar pela primeira vez no campus da universidade? Olha, as minhas amigas, que foram amigas de faculdade, né, dos quatro anos que eu passei aqui, e que são minhas amigas até hoje, eu conheci no meu primeiro dia de aula aqui. Então, foi uma experiência muito legal você desbravar, né, e já formar laços que são laços que eu carrego para a minha vida. Eu me lembro, a sala de aula estava cheia, tinha mais de 50 alunos, e tinham três lugares, porque a gente chegou um pouquinho atrasada, as três. Então, apesar de a gente não se conhecia até então, sentamos uma do lado da outra, as três. Eu, Nina e Michele. E aí, depois disso, acabou a aula, a gente já começou a conversar, já ficamos amigas e estamos aí até hoje. Então, essa é a lembrança que eu tenho do meu primeiro dia aqui no campus. Ai, que ótimo. Em algum momento você ficou em dúvida se era o jornalismo mesmo que queria? Não, eu não tive dúvidas em relação ao jornalismo. Quando eu cheguei aqui na faculdade, eu realmente me encontrei. Eu demorei um pouco a decidir qual segmento do jornalismo eu ia realmente escolher. E tem até uma história muito engraçada, que a Ana Gregatti, que era a coordenadora do Nucon na época, e era minha professora também. Um belo dia, chega eu no meu terceiro período na sala, e aí cheguei toda com turbante rosa na cabeça. E a Ana, ela era brava pra caramba, ainda é, né? E aí ela falou, olha, você aí do turbante rosa, quero falar com você quando terminar a aula. Aí eu, ui, o que eu fiz de errado? E aí, realmente, ela queria perguntar pra mim assim, você já sabe o que você quer fazer? Aí, foi quando eu falei, caraca, daqui a pouco eu vou ter que decidir o que eu quero fazer. E aí eu, olha, eu acho que eu vou ser uma jornalista de impresso, porque eu gosto de escrever, e eu acho que o jornalista de verdade é aquele que escreve, não sei o quê. E acho que quem faz TV é mais exibido do que jornalista mesmo, eu tinha essa ideia, né? E não quero fazer rádio, não gosto de rádio. Acabou que eu passei por todas as áreas do jornalismo, e me identifico com muitas delas, então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo ao longo mesmo da minha carreira, né? Dos meus estudos. Se fosse pra indicar coisas ou episódios que mais te marcaram, quais seriam? Dentro do jornalismo? Não, dentro daqui da faculdade. Da faculdade? Ah, eu tive, nossa, foram tantas coisas. Um dia, eu tava com o Luna, o Luna era o meu câmera nesse dia, e aí a gente foi fazer uma entrevista aqui embaixo mesmo, na frente do Bloco A. E era um povo fala, né? E era sobre TV digital, uma coisa que a gente tá vendo se concretizar agora, naquela época, era a polêmica e tal. E aí, eu queria aprender tudo. Então, eu falei pro Luna, me ensina a segurar a câmera e tal, eu quero gravar e segurar o microfone, eu quero fazer tudo. Aí, ele, tá bom, vamos lá. É só um povo fala, a gente tá dentro do campus, em frente ao bloco, beleza. Aí, a primeira pessoa que passou na minha frente foi uma senhora. E eu fui perguntar pra ela, Ah, então, o que que a senhora é? E eu com a câmera, era uma beta, era uma câmera super pesada, né? E eu ali fazendo toda a minha força, me concentrando, pra poder conseguir segurar a câmera. E aí, eu, ah, o que que... Eu não lembro exatamente a pergunta que eu fiz, mas era alguma coisa relacionada à TV digital. E a senhora não entendeu o que que eu perguntei, e ela respondeu uma coisa muito aleatória. E eu tive uma crise de risos imensa, e eu não sabia o que fazer. O Luna não sabia o que fazer. Tipo, ele pegou a câmera do meu ombro, assim, tipo, para de rir, sabe? E eu, assim, tentando me concentrar, porque eu não estava esperando a resposta da senhora, e estava com a câmera, e estava com o microfone, e estava... É, foi muito engraçado. Eu não esqueço desse episódio. Depois eu fiquei, assim, pedindo mil desculpas. Por exemplo, desculpa, desculpa. Não foi nada que a senhora falou. É porque eu estou aprendendo aqui, estou nervosa e tal. E isso foi uma coisa que me marcou, por exemplo, aqui no campus. Ai, o que mais? São tantas coisas. Tenho muitas histórias aqui no campus. Eu vivia aqui no campus, né? Como era a sua relação com os professores? Ah, era ótima, né? Eu vivia... Assim, eu era uma boa aluna. Mas, assim, eu era adolescente ainda, né? Eu entrei para a faculdade com 17, eu ia fazer 18 anos. Então, assim, eu era muito nova. Eu... Faltavam mais aulas, às vezes. Eu lembro uma vez que a Beatriz Schmidt tinha aula de teoria de comunicação com ela e faltei em muitas aulas, não entreguei trabalho direito. E aí, cheguei na aula dela para fazer uma prova... A prova, né? A terceira, a V3, né? A V3. E aí, eu cheguei lá, aí a Bia olhou para mim assim, você está fazendo o quê? Você não tem nota nem para fazer a V3? Vai para casa, garota! E aí, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí, eu meio que recobrei. Aí, fui e fiz teoria da comunicação com a Charbeli. Que aí, a Charbeli, você sabe, é fama, né? Ela é bem difícil, mas foi uma ótima professora. Inclusive, no final, eu chamei ela para participar da minha banca. E aí, eu tirei só notão. Aí, eu virei aluna exemplar. E até hoje, me dedico muito mais aos estudos. E a relação com os colegas? Ah, era ótima. A gente vivia muito aqui no campus, né? Porque tinha as aulas de manhã, fazia o estágio à tarde, ou então, era o contrário. Então, eu passava o dia no campus. Se eu não estava na sala de aula estudando, eu estava no com trabalhando, né? Então, assim, eu tinha ótima relação com todos. Tanto é que vários deles eu tenho contato até hoje. Somos amigos ainda. O que você gostaria de voltar no tempo e aproveitar melhor do tempo da faculdade? Olha, eu acho que eu me dedicaria mais às aulas de empreendedorismo. Eu me dedicaria mais, assim, desse... De sugar mais. Eu aproveitei muito no com. Tanto é que quando eu saí daqui, fui para o mercado de trabalho, eu me sentia realmente preparada e estava. Mas, hoje em dia, com a minha mentalidade, eu teria aproveitado ainda mais fazer networking, de já pensar o meu futuro, a minha carreira de trabalho lá desde o comecinho. Você lembra disso aqui? Ai, gente! Nossa, eu lembro. Caramba, eu lembro. Me conta um pouco dela. E você estava com isso aqui o tempo todo na mão e eu não reparei. Ainda bem. Poxa, então, eu sou até hoje muito viciada em seriados. Eu amo seriados. E amo a profissão também, o jornalismo. Então, quando eu fui fazer a minha monografia, eu queria falar de seriado, porque era uma coisa que eu amava, já naquela época, que não tinha nem Netflix. Imagina como era difícil, né? E queria falar sobre o jornalismo, sobre os jornalistas também. Então, eu acabei fazendo a minha monografia sobre os jornalistas representados nos seriados americanos. E uma coisa muito interessante foi que eu busquei alguns autores, alguns teóricos diferentes do que a gente tinha normalmente em teoria da comunicação. E aí, como eu falei, eu chamei a Charbele, que era uma das professoras mais temidas do campus. Quando eu falei para as minhas amigas que eu chamei a Charbele para participar da minha banca, todo mundo falou assim... Todo mundo assustado. E foi muito legal. No dia que eu apresentei a monografia, ela questionou esse autor diferente que eu usei. E quando eu respondi, ela ficou super orgulhosa, assim, sabe? Porque ela viu que eu sabia mesmo, que eu tinha pesquisado e estudado bastante. E ela foi uma das que mais fez elogios para a minha monografia. Então, fiquei muito feliz, né? E lembro, lembro com muito carinho. O início de carreira é difícil em qualquer profissão. Como foi o seu início? Foi bem difícil. Eu falei que eu gosto de desafio e realmente eu peguei um super desafio. Porque eu me formei e passei alguns meses viajando para o exterior. Quando eu voltei, eu falei, tenho que me inserir no mercado de trabalho. E aí, uma das minhas amigas daqui do Nucon, que era a Bruna, trabalhava no lance na época, já trabalhava com esportes. E aí, ela falou assim, amiga, me convidaram para trabalhar num programa de esporte. Só que, assim, eu já estou bem aqui, eu gosto aqui de onde eu estou. Então, assim, te indiquei, porque é TV, a gente sabe, você está acostumada e tudo. E, ah, vai lá e faz entrevista. Só que, assim, eu sei fazer TV, mas eu não sabia nada de esporte. Esporte, eu imaginei. E aí, quando eu cheguei, né, lá para fazer a entrevista com o chefe de redação, e aí ele falou, ah, então, me conta o seu histórico. A Bruna indicou, eu conheço muito a Bruna, ela falou muito bem de você e tudo. Mas aí me fala, você está familiarizada com esporte? Eu falei, olha, eu vou precisar ser sincera com você. Eu não conheço nada de esporte, o meu time é Flamengo, porque é Flamengo, e eu não sei nem que campeonatos temos atualmente. Mas eu sou uma pessoa que aprendo fácil, eu sei fazer TV, eu sou uma boa repórter, isso você pode ter certeza. Me dá um mês, se você ficar satisfeito, se eu der resultado, eu continuo, senão você escolhe outra pessoa. E fiquei lá quase dois anos. Caramba! No final das contas. E foi um grande desafio fazer o meu primeiro ao vivo. Nossa! Eu tinha tido já, né, todos os meus treinamentos aqui, estava super familiarizada com câmera, né? Eu não podia ver uma câmera que eu já ficava na posição, na postura. Aí já brilha tudo, tudo, né? Mas, no primeiro ao vivo, eu acho que eu parei de respirar por um tempo, assim, eu fiquei meio que, caraca, e aí, ainda estou no ar? Não estou, e agora? Não sei. Foi difícil, foi um desafio muito difícil, porque eu tive que me adaptar com um segmento que eu não conhecia nada, praticamente. E eu sempre tive uma ótima relação com a minha equipe. E isso me salvou muito. Eu tinha aqui, eu aprendi esse senso de equipe aqui, e lá isso me salvou, porque eram as câmeras que eu ficava, e aí, me conta, quem é esse cara? Me ajuda. Aí eu escutava o outro que já estava gravando para o rádio, e eu observava, eu era um motorista, era assim, todo mundo me ajudou muito. E aí foi, assim, essa é a minha primeira experiência, realmente, no mercado de trabalho. É possível identificar o melhor e o pior momento da sua carreira? Olha, é o pior momento da minha carreira, eu vou te dizer que, assim, não sei se foi tão ruim assim, mas foi bem difícil para mim, na hora que aconteceu, eu estava na CNT ainda, fazia o balanço esportivo, e eu fui cobrir uma matéria de jogo de futebol de areia, né? E eu cheguei atrasada, por um acaso, todo mundo já tinha entrevistado, eu tinha que voltar com a entrevista do Romário. E eu cheguei, todo mundo já tinha entrevistado. Nessa época, eu ainda era super nova, então, eu sabia, claro que eu conheço o Romário, mas eu não lembrava tudo da carreira dele, eu não acompanhava e tudo, então, eu tinha que sair muito bem, pautada da redação, e isso eu fui meio que despreparada e atrasada. Quando eu cheguei, todo mundo já tinha feito as entrevistas, chega eu, meu cinegrafista, eu assim, pelo amor de Deus. Aí eu, Romário, aí fui, eu não me lembro a primeira pergunta que eu fiz para ele, mas quando ele terminou de responder, ele olhava para mim assim, tipo, tá, e agora? E eu não sabia o que perguntar, me deu um branco, assim, eu fiquei nervosa, porque era o Romário, cara. E, tipo, caraca, eu precisava saber alguma coisa, perguntar alguma coisa, né? Então, assim, eu fiquei alguns segundos, assim, e o Romário, muito sacana como é, ele falou assim, não tem problema não, vai ser bonita, não sei o que, me deu uma cantada, assim, sabe? E fez brincadeira, ele falou, eu vou repetir o que eu falei para os outros, pode ser? Por favor. Aí ele repetiu e tudo, e depois a conversa fluiu, mas ter esse branco, com uma pessoa tão conhecida, assim, isso me deixou assim, caraca, que péssimo, né? Isso foi uma coisa ruim. E de coisa boa? Ai, teve muita coisa boa, assim, quando eu entrevistei o Zico, foi muito legal, né? Quando você conhece pessoas, assim, que, pô, você só viu na televisão, no jornal, né? você falar com essas pessoas, assim, pessoalmente, eu acho que o jornalismo tem muito disso, de você conhecer pessoas de diferentes classes sociais, né? De diferentes segmentos, e, então, assim, teve muita coisa legal. Para você, o que significa a comunicação empresarial? Então, a comunicação empresarial, eu digo que é essencial, qualquer empresa precisa trabalhar bem a comunicação empresarial. A comunicação empresarial vai trabalhar tanto internamente, né? Quanto mostrar para o público, para os stakeholders, o que é a sua empresa, mostrar o coração da sua empresa. Então, atualmente, eu trabalho, né? Com comunicação empresarial. Quando eu decidi fazer o meu MBA em comunicação empresarial, também foi um outro passo. Eu já tinha saído da TV, já tinha ido para um jornal, já tinha sido chefe de redação de um jornal especializado em turismo, e aí, quando eu saí do jornal, eu falei, tá, o que eu penso a minha carreira daqui para frente? Eu quero poder trabalhar com empresas, eu quero poder exercer a comunicação de uma outra forma. Então, foi quando eu fui para a comunicação empresarial. Agora vamos para o quiz. Quiz. Em que parte do campus você gostava de ficar quando não tinha aula? Ou eu estava aqui na frente do bloco, naquela mesinha que fica ali, na frente do bloco mesmo, ou eu estava numa loja de doce, que tinha aqui do lado, ou eu estava no Serginho, ou eu estava na frente do campus, ou eu estava na lojinha de doces que tinha. Cite dois professores marcantes. Nossa, professores marcantes. Ana Gregatti, né, foi minha mentora aqui, e... É difícil, são tantos que eu tenho tanto carinho, eu tenho até medo deles assistirem isso. Eu acho que a Ana e o Laranjo também, foi um professor também bem marcante. Colegas marcantes? A Nina e a Michelle até hoje, né, são minhas besties aí. Qual foi a melhor aula? A melhor aula... Nossa, deixa eu pensar qual aula eu gostava. Eu gostava muito da aula do... Do Jenilson. Ah, adorava a aula de rádio do Jenilson, gostava muito também da aula do... Tinha as aulas da Soraya, de fotojornalismo. Tinha um outro professor, eu não lembro o nome dele, mas a gente tinha aula no laboratório, para fazer... As fotografias e tudo. Melhor palestra? Teve uma palestra uma vez, que não foi de um professor, mas era um... O professor fez a gente assistir a palestra, que foi uma palestra do Ricardo Boixá. E na época, tipo, eu nem escutava rádio, eu não sabia quem era Boixá, sabe? Assim, sabia, já tinha ouvido falar, mas não acompanhava. Hoje em dia, tipo, cara, tipo, uma palestra assim, tinha cinco alunas na sala, e eu Boixá lá. E eu não aproveitei isso, uma das coisas que eu me arrependo. Trabalho de aula inesquecível? Cara, eu lembro de um trabalho, que a gente tinha que fazer uma revista, e a gente tinha acabado de ganhar um laboratório novo aqui, com os mecs lindos e tal. E esse foi um trabalho, assim, que foi bem difícil de fazer. O professor era bem chato, não lembro o nome dele, mas foi um trabalho legal de fazer. O que mais sente saudades? Ah, eu sinto saudade das pessoas, eu sou muito pessoas, assim, todos aqui me marcaram muito, de uma forma, sabe, bem especial. Então, eu sinto saudade disso, das pessoas. O que você levou para a vida? Eu levei para a vida esse senso mesmo, de trabalho em equipe, de poder contar com outros profissionais, para me tornar uma profissional mais completa. Então, assim, eu sempre aprendi muito com todo mundo aqui. Eu ganhava vários expôs, desde uma Ana Gregati no estúdio, e falando, para de falar como uma criança, impõe a voz, grava o áudio de novo. até o Luna brigando comigo, vai, a blusa não está da cor certa, postura, joga o cabelo, tira a franja. Todos vocês brigavam por causa da minha franja. Ela está grande agora, mas ainda assim cai no rosto, não tem jeito. Isso foi uma coisa que eu não aprendi. E a comunicação empresarial, está feliz? Estou, estou bem feliz, sim, com comunicação empresarial, estou com alguns projetos novos na minha vida, mas como eu te falei, eu ainda continuo atuando em outras áreas também, não consigo deixar de escrever, então sou colunista de turismo, de vez em quando faço algumas matérias também para um canal de TV americano, então eu mando para lá o material. Então, eu estou sempre atuando um pouquinho com TV, um pouquinho com online, impresso. Rádio, realmente, desde o princípio, eu sentia que não era a minha aptidão e nunca foi. Tive algumas experiências, mas nunca foi. E a comunicação empresarial, assim, eu estou apaixonada por essa área de empreendedorismo, de economia compartilhada, que é algo que eu tenho me aprofundado bastante, então estou sim, estou super feliz. Então, muito obrigada pela entrevista. Você sabe, aqui você é de casa, volta sempre. Obrigada, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui mesmo, de rever todo mundo, o câmera que está aí gravando, o fotógrafo, todo mundo aqui, é maravilhoso estar aqui. A sociedade que aceita qualquer jornalismo não merece o jornalismo melhor, disse Alberto Dines. É com esse pensamento que encerramos o nosso programa. Nós fazemos jornalismo, o ex-aluno conta sua história, porque aqui o jornalismo é para a vida. Te vejo na próxima entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho